Nós levámos isto como se fosse e como deve ser uma final, num jogo muito importante, portanto esperamos um jogo de grande dificuldade, ver também olhar para a dificuldade que as equipas chamadas grandes, colocando também o Braga nessa categoria, tiveram muitas dificuldades com o Moreirense, porque é uma equipa que joga bem, que está organizada e que não tem essa pressão de vencer esses jogos, digamos assim, mas quero vencer porque o seu treinador assim o pede. Portanto, prevejo um jogo difícil, mas nós tivemos umas boas semanas e uma boa preparação e estamos preparados para o jogo. E vai ser uma escolha normal, sabendo que o principal, volto a dizer, o principal objetivo é ganhar, mas teremos que fazer alguma rotatividade, porque eu penso que o princípio das grandes equipas e das equipas conquistam todos os títulos e querem ganhar todos os títulos, toda a gente tem que estar a jogar para rodar todos os jogadores, porque o treino é muito importante, porque o ambiente no balneário é muito importante e para ninguém se sentir completamente titular na equipa. Portanto, o que eu posso dizer é que vai haver rotatividade durante estes jogos, não só porque é preciso pelo tempo de descanso, mas porque a equipa do Sporting tem jogadores para isso e eu quero que toda a gente esteja num melhor momento, porque é a melhor maneira de levar isto para a frente, para ganhar todas as competições. Na minha cabeça é sempre a mesma ideia, é aqueles jogadores que estão mais preparados para o jogo, depois olhar um bocadinho o que eles fizeram no passado, mas não só, porque não só o rendimento passado, mas agora como cada jogo tem a sua história, nós tentamos colocar as características que nós achamos que são melhores para o jogo, daí nós pensarmos que quanto mais temos um plantel melhor, com qualidade e com características diferentes, nós podemos fazer essas alterações. Portanto, eu não diria que foi os jogadores que tiveram estas duas semanas a trabalhar connosco que têm vantagem, quem tem vantagem neste jogo é quem trabalhou bem, obviamente que isso entra sempre na equação, mas principalmente que tipo de jogadores tem o Moreirense, que tipo de jogo nós queremos fazer contra o Moreirense e quem me joga melhor nesses espaços. Portanto, vai ser essa escolha, não tanto os jogadores que ficaram ou os jogadores que foram, porque não podemos dizer aos jogadores, ou vocês foram para a seleção, então estão em desvantagem para jogar. Essa não é a ideia.